Fala pessoas, buenas, eu sou o Tato, bartender e um dos donos da Red Show e sejam muito bem-vindos ao canal Showtime aqui onde agora a gente ensina mágica, agora a gente fica se metendo nessas porra e a gente vai ensinar pra vocês a revelação da mágica que a gente fez há umas duas semanas atrás, ou algumas semanas atrás, não sei pra quando vai esse vídeo indo pro ar mas enfim, se você não viu a mágica ainda, não faz sentido nenhum você ver a revelação então é o seguinte, aqui vai estar aparecendo em algum lugar o vídeo da mágica e você assiste primeiro, depois você volta pro vídeo e você assiste como se faz a mágica, demorou? então vamos lá é... então puxa a vinheta, né? esqueci da vinheta então vamos lá, vamos pra mágica, vamos ensinar como é que faz essa birosca é o seguinte, isso aqui só exige um pouquinho de preparação mas é muito simples, muito fácil de fazer, é só você se preparar um pouco antes e treinar um pouquinho também então, as bolinhas então é o seguinte, na outra mágica, como que eu começo? eu começo falando que você precisa de três bolinhas você vai ter três bolinhas em cima do balcão só que, na verdade, tem uma quarta bolinha uma quarta bolinha que vai estar escondida aqui dentro da sua mão entre os seus dedos, tá? seu dedo mindinho e o seu anelar ninguém me falou, tá? isso aqui, ó acertou, miserável ó, então é o seguinte, você vai pegar, as coqueteleiras vão estar aqui três coqueteleiras você segurando a bolinha aqui na palma da mão quando você pegar as coqueteleiras lembrou, ó, derrubei, que merda quando você, ó, você vai colocar aqui a bolinha entre os dedos quando você pegar a coqueteleira, ela vai ficar presa nessa coqueteleira aqui dentro da sua mão, certo? e aí, você vai lá pega a primeira coqueteleira, gira, tampa segunda coqueteleira, gira, tampa a terceira coqueteleira é a coqueteleira que está presa a bolinha quando você virar ela pra baixo você vai estar soltando essa bolinha então, ela vai estar aqui dentro, tá? vai estar aqui dentro lembrando que quando você for pegar as coqueteleiras sempre deixa elas pra cima, como eu estava fazendo que assim dá a impressão que elas estão vazias e não cai nada, então, que boa jogou a bolinha lá dentro a única coisa que você vai precisar treinar pra essa mágica é isso daqui tá com ela na mão, tá aqui no fundo você vai girar e tampar de um jeito que você usa a inércia pra bolinha continuar lá dentro então, é o seguinte dentro da coqueteleira do meio, já tem duas bolinhas, certo? duas bolinhas aqui eu vou pegar, mostrar a primeira bolinha colocar aqui em cima, tampar, bater e vou mostrar que tem duas a pessoa vai ter a impressão que tinha uma só mas já tinha duas desde o começo onde está a terceira bolinha? está aqui dentro está entre as duas coqueteleiras como eu deixei ela no topo como eu deixei ela no topo eu coloco a outra coqueteleira por cima e viro, certo? então, está aqui dentro e aí, o que eu vou fazer? eu vou pegar a coqueteleira de cima essa que está vazia giro, ponho do lado a do meio que já tem uma bolinha aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa girar, colocar no meio agora, já tem três bolinhas aqui, certo? então, eu pego essa bolinha daqui ponho em cima fecho, dou um tapa e três bolinhas aparecem certo? já tinham três bolinhas tiro a coqueteleira vazia giro, ponho do lado giro a do meio coloco de novo cubro tudo e aqui dentro já tem quatro bolinhas quando eu cobrir aqui e bater com as duas coqueteleiras em cima são quatro bolinhas uma quarta bolinha aparece na conta muito simples esse é aquele tipo de mágica na hora que você percebe o que é você fica se sentindo um idiota por não ter descoberto sozinho pois é, eu sei eu também me senti assim mas agora, você vai fazer o que? a mágica não acabou no outro vídeo o que eu falo? eu falo que a mágica ainda está muito simples e que eu posso melhorar só que quando eu guardo essas coqueteleiras de volta aqui para o lado o que a pessoa que está aí não sabe é que existe uma quarta coqueteleira preparada aqui do lado está mostrando essa câmera essa coqueteleira aqui ela já tem um limão e uma laranja dentro dela certo? um limão e uma laranja ela foi preparada dessa forma então eu vou enrolar vou falando, vou falando coloco as duas coqueteleiras aqui eu tiro as bolinhas quando eu colocar a coqueteleira do meio eu vou colocar de uma forma discreta que não dê para ver o limão e a laranja eu acho que deve ter dado dessa vez mas enfim colocou as quatro bolinhas em cima aqui já tem o limão e a laranja cobre com as duas coqueteleiras bate, tira limão e a laranja não tem segredo é muito simples eu sei que parece idiota mas é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou você por favor dá like no vídeo compartilha com os amigos aí se inscreve no canal não se esquece de se inscrever no canal hein caralho vai para a página do Facebook nossa tem muito mais gente aqui no canal do que lá no Facebook então é lá no Facebook a gente posta as novidades posta enfim vocês trocam ideia com a gente fica tudo muito mais fácil a interação morou e agora a gente tem Twitter é agora a gente tem Twitter eu particularmente odeio Twitter mas a internet manda que a gente tenha Twitter então a gente tem Twitter então o Twitter está aparecendo aqui em algum lugar vai aparecer na tela de crédito também então é isso aí é então muito obrigado se você gostou já falei isso né falei mandei deixar o like então tá valeu falou saúde e a gente está aqui pra quê? pra beber né? é lógico é pra beber sempre tão bom quanto o bacon é o álcool 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 é sempre muito bom cara